Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Viu, xorilu? E agora, o que a gente vai fazer que a gente tá cheia de piolho? Calma, meu dia, não fique desesperada. Ai, minha cabecinha tá coxando. A mamãe vai ajudar a gente. Ela vai passar um remedinho de piolho e vai tirar todos os nossos piolhos. Ai, ainda bem porque eu tô com muito piolho. Ei, Kiancha, você aí? Isso mesmo, você que tá olhando pros meus piolinhos. Por acaso, assim, algum dia você já teve piolho? Teve? Conta aqui pra gente saber quem tirou seus piolinhos, hein? Ah, mas você não é nossa Kiancha? Só é nossa Kiancha quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que tem aqui. Mas hoje nem tá legal, né, Lilo? É mesmo, Meljinha, por que a mamãe tá demolando tanto? Ah, a mamãe falou que já tava vindo e ela tá cegando. Olá, amiguinhos. Hoje eu tô aqui com as minhas duas meninas, Mel e Lilo. E elas pegaram um montão de piolho lá na escolinha. Olha só quantos piolinhos que tem a Lilo. E a Mel também. Tá cheia de piolinho. A mamãe vai ter que resolver isso com remedinho e pente. Ai, essa é a minha tristeza. Agora eu vou ter que pentear o cabelo pra tirar o piolho. Tá vendo aí, Lilo? Quem mandou o senhor pentear o cabelo? Os seus cabelos devem estar com tanto piolho que nem dá pra ver o piolho porque tá tudo baguchado. É verdade, Lilo. A Mel tem razão. Vem cá, você vai ser a primeira. É só pejuízo. Deita aqui na caminha pra facilitar a mamãe tirar esses piolinhos. Olha só quanto piolinho que essa criança tem. Mas com esse remedinho que eu fiz aqui, ó, o sai piolho, eu tenho certeza que ela vai se livrar de todos esses piolinhos. Vamos lá, Lilo, começar, hein? Já tá caindo até alguns piolinhos. Ai, babai, ai, babai. Eu tenho que pentear o cabelo. Sim, Lilo, você tem que pentear o cabelo pra tirar esses piolinhos, ó. Já tá até saindo o piolinho. Ai, babai, é muito piolinho, né? É sim, ó. Olha quanto piolinho, ó. Tem mais um aqui, deixa a mamãe tirar. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, mais um piolinho teimoso. Pronto, saiu. Deixa a mamãe ver se tem mais. Vira assim, Lilo. Tá bom, babai, é piolinho. Deixa eu ver aqui nessa parte de trás. Deixa eu colocar um pouquinho de remédio, porque assim os piolinhos não voltam mais. Tá, babai, vai calar que tá. Ai, meu Deus, escola é assim mesmo, né? Porque tem um monte de amiguinhos. Se um amiguinho pegar um piolinho, ele pode passar pra todos os outros amiguinhos. Então a gente tem que cuidar direitinho do cabelo e pentear todo dia, Lilo. Ah, mamãe, eu não gosto, tá doendo, babai. Calma, Lilo, é assim mesmo. Vai ficar bom. Vamos aproveitar e pentear esse cabelinho e fazer um penteado bem legal, Lilo. Ah, babai, tudo por culpa desses piolinhos, né, babai? Ah, Lilo, nem tanto, né? Você tem que pentear o cabelinho todo dia, Lilo. Ah, babai, o piolho gosta de cabelo penteado, por isso que eu não penteio. Não, Lilo, piolho gosta de qualquer cabelo, mas você tem que pentear o cabelo pra você ficar bonitinha. Não ir pra escola com esse cabelo todo bagunçado, Lilo. Ah, mamãe, também tem só hoje, né? Só hoje, só amanhã. Não, abai, só hoje, depois do ano que vem. Olha aí, Lilo, como tá ficando bonitinha. Ah, mamãe, mas tá doendo muito. Ah, não, Lilo, não tá doendo muito, não. Fica calma. Ah, mamãe, é só prejuízo, só prejuízo. Pegar piolho é muito prejuízo, mamãe. Realmente, pegar piolho é muito prejuízo. Mas não pentear o cabelo é mais prejuízo ainda, Lilo. Vamos lá distecer aqui. Olha como o cabelinho da Lilo tá duro. De tanto que ela não penteia esse cabelo. Ai, mamãe, como dói. Calma, Lilo, já tá acabando. Ah, mamãe. Que foi, Lilo? Você sabia, Xim, que eu briguei com a escova? Sabia, mas a mamãe tá penteando com pente. Ah, é sempre uma marmota. Ah, Lilo, viu? Só como eu te peguei, você brigou com a escova. Escova, mas a mamãe está penteando com pente. Então, não tem problema. Pode pentear à vontade. Ah, mamãe. Nem tanto, né? Mamãe, nem tanto a você. Ai, mamãe. Calma, Lilo. Já tá quase acabando, ó. Deixa a mamãe pentear aqui. Esse cabelo que parece mais uma vassourinha. Ah, mamãe. Olha só como é que você já tá bonitinha, Lilo. Vamos só ajeitar aqui a franjinha. Já tá muito fofa. Mas de você aí, de caja, você prefere que eu fique assim bem fofinha, com os cabelinhos amarradinhos assim de malha chiquinha ou com os cabelos todos pra cima? Quer ver aqui pra gente saber? Melzinha, é a sua vez. Tá, mamãe. Pode tirar os piolinhos que eu nem reclamo. Vamos lá, Melzinha. Ah, mamãe. Ih, eu tenho que ter caído piolho, né? Tá sim. Mas deixa a mamãe já aproveitar e tirar aqui. Você vai fazer outro penteado em mim também, mamãe? Vou sim, Melzinha. Porque a gente já tira o piolho e faz outro penteado. Tá bom então, mamãe. Vem cá. Deixa a mamãe tirar esse piolinho. Olha só o tamanho do piolho que a Mel tá. Gente, olha aqui. Pera, deixa eu mostrar pras crianças. Olha que piolho gigante. Meu Deus do céu. Ai, mamãe, tira ele de mim, guia, não gosta de piolho. Eu sei, Melzinha. Deixa a mamãe tirar daqui. Olha só quanto piolho grandão. Meu Deus do céu. Mas dessa vez as meninas pegaram muito piolho mesmo, né? Da outra vez foi só a Melzinha. Agora até a Lilo pegou piolho. Olha que quanto piolho. Não foge piolho. Isso. Vamos tirar o piolinho daqui. Deixa eu ver se tem mais piolho, Melzinha. Vê, mamãe. Não, mas a mamãe vai colocar mais remédio. A Melzinha tá parecendo uma bruxinha. Ela tá parecendo uma bruxinha agora, mas depois ela vai ficar linda. Deixa a mamãe colocar mais remédio no seu cabelinho. Tá, mamãe? Vai tirar piolho, né? Isso. Vamos colocar bastante remédio pro piolho nunca mais voltar, né, mãe? É sim, Melzinha. Para os piolinhos não voltarem. Vamos pentear bem esse cabelinho. Para não ter mais piolinho nesse cabelo. Ixi, mamãe. Mamãe? Oi. Amanhã eu não vou pra escola não, mãe? Porque eu tô com piolho. Vai sim, Melzinha. Hoje a mamãe já tirou os piolhos. Agora que vocês chegaram da escola. E amanhã vocês vão pra escola de novo. Porque agora vocês estão sem piolinho. Mas mamãe, você tem que pegar outro piolho. Ah, se pegar a mamãe tira. Mas não vai pegar porque a mamãe já passou o remédio no cabelinho de vocês. E esse remédio previne quando vier o piolinho. Ah, quando ele vier chegando assim pertinho do meu cabelo. Aí ele sente o cheiro de remédio e vai embora, mamãe? É, mais ou menos isso, Melzinha. E o dia vai fazer Maria Chiquinha em mim, mamãe? Vou sim, Melzinha. Ah, eu acho que eu vou ficar bonitinha. Igual a Lilo, mamãe? Isso, igual a Lilo. As duas vão ficar iguaizinhas. Ah, então tá bom, mamãe. Eu gosto de ficar igual minhas irmãs. Ah, eu sei. Deixa eu levantar um pouquinho mais essa Maria Chiquinha aqui. Pra ficar mais legal, mamãe? Isso, pra ficar mais legal. Prontinho. Peraí, botar primeiro aqui é só que parte. Ah, olha como ficou fofa. Ai, eu fiquei linda mesmo, mamãe. Agora do outro lado, Melzinha. Tá, mamãe, eu fico quietinha. Eu nem reclamo, mamãe. É, eu sei que você não reclama. Você só ia reclamar se fosse pra tomar banho. Ah, Lilo, eu já tomei banho semana passada. Tá, deixa eu quieta. Ah, dona Mel. Também não pode, Melzinha. Tem que tomar banho todo dia. Ah, mamãe. Isso é muito pesquisa que gasta muita pele. Não, Melzinha. Não gasta pele, não. A gente tem que tomar banho todo dia, sim. Ah, tá bom, mamãe. Depois que eu fizer uns calentando, eu tomo banho todo dia, tá, mamãe? Ah, meu Deus. Mas é cada uma com problema. Deixa eu ver, Melzinha. Ah, tá muito fofa, Melzinha. Peraí. Ah, ainda tem um piolinho aqui, Melzinha. Tira, mamãe. Tira. Pronto. Saiu. Ai, meu Deus do céu. Eu vou colocar esse lacinho aqui na Mel. Vamos lá, Melzinha. Vai ficar fofa. Então tá bom, mamãe. O da Lilo já tem lacinho. Olha que bonitinha. Minhas meninas sem piolho. Agora sim, né, Lilo? A gente pode brincar porque nós não temos piolho. Isso mesmo. E ninguém na escola vai falar assim. Olha lá, aquela menina pioleta. Senão eu fico tudo pelada. Minhas meninas, nunca esqueçam, hein? Quando começar a coçar a cabecinha, tem que falar logo com a mamãe. Pra mamãe ver se é piolho. E se for piolho, passar o remedinho. Porque se vocês ficarem muito tempo sem falar com a mamãe, os piolhos vão tendo filhotinhos e fica cheinho de piolho. Viu, Chó, Mel? Não pode ficar fazendo que acham de piolho na cabeça, não. É mesmo. Nada de querer criar o piolho como o mascotinho, né? E Ju mesmo. Mas, gente, você... Você também tá com piolinho? Então, pede pra mamãe, pro papai, pra titia, pra irmã, pra vovó, pra amiguinha, pra alguém tirar o seu piolinho. Fala assim. Ei, eu peguei piolinho lá na escola. Tira o meu piolinho que minha cabecinha tá coxando. Mas, gente, você aí. Isso mesmo. Você que já tava até levantando do fofá. Não pode rapar fora do nosso vídeo sem dar like. Tem que dar like aqui. E um beijo pra você, amiguinho. Ah, no próximo vídeo eu vou trazer um piolho pra você. Tchau. Tchau. Tchau.